Olha minha gente, que situação, vindo da fazenda da Esperanda de Pindamonhangaba, trouxe o Thiago pra dirigir, vem pra cá, o caminhão vai te matar aí, Thiago. Trouxe o Thiago pra dirigir, eu cansado, com sono, dormindo, o que esse infeliz faz? Não olha que o tanque do carro tá vazio, tava na reserva, o carro acabou a gasolina, nós estamos aqui na estrada, perto de Guararema, a 40km da minha casa, tive que ligar pro Alain, meu cunhado, agora ele vai demorar 50 minutos pra chegar aqui, pra gente poder entrar no carro, ir no posto, comprar diesel, pra colocar diesel numa bosta do carro, que é um carro zero, que adianta ter carro zero, mas não ter gasolina, não adianta nada. E o filiz também do tecladista aqui, que nem pra poder olhar o ponteiro que tava na reserva, pelo amor de Deus, então o que resta pra fazer? Tirar a roupa, e esperar, né, fazer o que? Já, já, meu cunhado tá chegando aí. Tchau. Ó o carro, vai te matar aí, Thiago.